Aqui estamos, estádio de Montelivre na Cataluña. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. E vamos acompanhar mais um jogaço. É falta! Chegou mal no carrinho. Jogando fora de casa, tá na tela. É falta! Já tem amarelo, pode vir expulsão. Foi imprudente. Ele estava pendurado. Vem o cartão vermelho.